Boa tarde pessoal, prontos para a próxima etapa da Campus Pari Bahia, Salvador? Pronto, vai embora. Então vamos lá. Caros, meu nome é Marcos Buzon, eu vim aqui do ecossistema de Florianópolis para trazer para vocês algumas informações sobre a aceleradora Darwin, na qual eu sou diretor de novos negócios de relacionamento com investidores e, obviamente, conversar com algumas startups locais. Então isso aqui tem um intuito, desde o começo que eu falei com o Eduardo, de não ser uma palestra, de se criar algum conhecimento, passar um pouco de informações para vocês, principalmente com relação a um processo seletivo de uma aceleradora de startups, mostrando o case do Darwin em Florianópolis, principalmente com os quatro primeiros bets, que a gente fez um processo seletivo que envolveu mais de mil empresas, praticamente, submetendo projetos e mais de 30 empresas sendo investimentos consolidados do nosso fundo. Agora, e a partir do quinto bet, a gente começou a ter investimentos em paralelo, ou seja, dois processos de aceleração simultâneos, em Florianópolis e em São Paulo. Então, assim, o intuito disso aqui é não ficar sozinho, então, falando sozinho aqui, não é um monólogo, então, principalmente porque a gente está com uma chamada em aberto, então eu imaginei que sempre teria uma pessoa ou outra com algum interesse. A gente já tem interesse, já sondou algumas empresas aqui do Nordeste, já adiantando uma primeira informação que normalmente o pessoal pergunta. Se a gente tem obrigatoriedade de ter um investimento regional, seja Santa Catarina, no Sul, ou agora no Sudeste, em São Paulo. E a primeira coisa que eu falo não, um dos grandes intuitos do Darwin, do Darwin Startups, é justamente ter uma abrangência global, ou seja, realmente encontrar bons empreendedores e bons modelos de negócio onde quer que eles estejam no território brasileiro. E com isso a gente tem algumas facilidades, o nosso próprio modelo de negócio, e o nosso próprio processo seletivo, ele facilita um pouco, incentiva até empresas de outras cidades a realmente conhecer nossas bases e passar um tempo ali com a gente para que a gente se conheça melhor. E se porventura tem algum fit e a gente crie realmente esses indicadores, sejam aprovados esses indicadores da sua startup, a gente consolida o investimento e traz para vocês, e chama vocês para a gente iniciar o processo de aceleração. Bem, não tem muita gente aqui, mas só para eu entender. Quantos aqui tem startups? Beleza. Valeu, galera. Quem aqui conhece um programa de aceleração? Sabe o que é uma aceleração? Legal. Então, beleza. Então, quase todo mundo pelo menos já tem noção. Quem aqui está buscando investimento? Então, beleza. Então, pelo menos um terço do pessoal aqui vai falar a mesma língua agora. Bem, então, primeira coisa. Cara, estou disponível aqui. Vocês podem me interromper a qualquer momento. quem levantar a mão, dou a palavra sem problema nenhum. Não vamos fazer isso aqui um monólogo. Vamos tentar realmente gerar um pouquinho de conhecimento, passar informação e deixar isso aqui realmente um debate produtivo para que não seja somente uma palestra de um modelo de negócio, de uma aceleradora, de alguns cases, etc. Então, vamos lá. Primeira coisa. Quem somos? Como o Darwin se posiciona? Então, normalmente o pessoal fala, e obviamente a maioria das pessoas, principalmente do mercado, falam, ah, é a aceleradora Darwin. É uma das coisas que a gente está tentando mudar, principalmente em termos de branding, posicionamento, é que a gente, apesar de ser rotulado, ter vários, ser enquadrado como uma aceleradora de startups, o Darwin funciona mais como um ecossistema. A gente fala muito isso. O Darwin é meio que uma consequência do ecossistema de Florianópolis, até o ponto onde ficou insustentável não ter uma aceleradora lá dentro. E, obviamente, com a ajuda de todos os players locais, seja a Fundação CERT, seja a C-Ventures, Incubadora Celta, MIDE, a própria CATE, que é a Associação de Tecnologia do Estado de Santa Catarina. Então, assim, o que a gente sempre fala, a gente é uma comunidade de empreendedores. Uma das coisas primordiais que a gente, em todo o batch, a gente sempre ressalta para todas as pessoas, empreendedores, técnicos, que sejam investidores, advisors, o Darwin é uma das poucas aceleradoras, e na minha opinião é o único acelerador no Brasil que tem como foco pessoas. Por mais que os outros falem, se todo mundo falar, aceleradoras investem em times, investem em empreendedores, o Darwin realmente leva isso a sério no seu DNA. O que eu quero dizer isso para vocês? A gente se posiciona, a gente se vê, é o que a gente sempre pergunta naquelas dinâmicas de 360 graus e quando a gente está fazendo planejamento estratégico. O Darwin se vê como realmente um ecossistema e se vê como uma comunidade de bons empreendedores, de bons investidores, ou seja, creme de la creme, da nata, realmente do empreendedorismo. Ou seja, a gente sempre tenta pegar os melhores. E é assim que a gente tem feito desde o começo. Bons negócios, boas empresas, e principalmente boas pessoas, bons empreendedores. Que seja em termos de sagacidade, que seja em termos de tino comercial, que seja em termos de bons profissionais, principalmente na área técnica, temos bons hackers, temos excelentes hipsters nos nossos portfólios. E como é que a gente faz isso? O que a gente realmente proporciona em troca? Para que a gente vire sócio. Então a gente até elimina um pouco a palavra sócio. A gente gosta de trabalhar muito com parceiro. E é isso que a gente faz no Darwin. A gente cria uma parceria de longo prazo para que o que vocês fariam em dois anos com a empresa de vocês numa situação normal de temperatura e pressão, o Darwin força, digamos assim, ajuda por vários meios, como infraestrutura, capacitação. A própria capacitação de empreendedores, de técnicos. Infraestrutura, que seja em termos de co-work, que seja em termos de viagem, eventos, principalmente eventos, é uma coisa que a gente é muito bom ali em Florianópolis. E acesso privilegiado a canais de comunicação e, normalmente, o que o empreendedor precisa, mais precisa nessa etapa de early stage, a etapa de capital semente, de investimento de capital semente, que é um ambiente propício para que você escale o seu negócio o mais rápido possível. O que eu quero dizer com isso? Novamente, fazendo aquela comparação. O que vocês fariam em dois anos, naturalmente, no mercado, a gente aperta e faz com que vocês façam em três, quatro anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as validações de escalabilidade, todos os contatos que vocês teriam com Cilevos, diretores, executivos de grande empresa, a gente antecipa isso para que a gente entenda o mais rápido possível se o seu modelo de negócios merece realmente um grande investimento, um follow-on, uma dedicação propriamente dos empreendedores ou se é um modelo que não vai para frente. Então, a gente realmente tem na veia aquela frase clássica de startups que é fail fast. Ou seja, se não for para dar certo, reestruture, pivote, mude o seu modelo de negócio, mas não continue dando murro e ponta de faca, não insista. E é principalmente isso que o Darwin faz. Vocês tiveram aqui, alguns conseguiram ouvir a palestra do Diego ontem, da MeTime. é um dos nossos cases do primeiro batch, foi uma das nossas primeiras investidas e, como ele deve ter contado aqui, eles tiveram uma reestruturação interna, tanto de reposicionamento de marca, principalmente de penetração e distribuição do produto, a própria parte tecnológica mesmo, como funcionaria a UX, etc. Isso tudo aconteceu durante o processo de aceleração do Darwin. Isso no primeiro batch. Como vocês imaginam, o próprio termo Darwin, seleção na natural, apenas os forces prevalecem, etc. É uma coisa que a gente leva muito a sério. Então, assim, a MeTime é um dos grandes cases que a gente tem no primeiro batch. E, assim como as startups, a gente também vem aprimorando nossas metodologias, nossas ferramentas, nossas melhores práticas, aumentando consideravelmente o nosso pool de advisors e parceiros, seja na área de investimentos, investimentos de follow-on, que sejam anjos, micro-an, micro-fundos, grupos de anjos, que seja a RIA Santa Catarina, Rede Investidores Anjos Santa Catarina, seja a Rede de Investidores Anjos, seja Brasil Angels, Anjos do Brasil, etc. Isso a gente realmente tem muito contato. E é isso que a gente quer, criar essa relação para que a gente propicie um melhor ambiente possível para crescimento do negócio e do empreendedor. A gente sempre foca no empreendedor por conta disso. Então, se posicionando um pouco melhor, somos uma corporate venture, ou seja, temos investidores privados apostando nessas empresas e fazendo com que a gente se sinta cada vez mais responsável com relação aos recursos que nos são disponibilizados para gestão, mas a gente se gosta de posicionar como uma corporate venture low touch. O que eu quero dizer com isso? Pode ser um termo novo para a maioria de vocês. Eu tenho corporações por trás, mas eu não necessariamente utilizo diretrizes específicas desses grandes players para selecionar os meus projetos, para selecionar as empresas que eu invisto. Ou seja, essas empresas, elas não são, não é um modelo venture builder, ou seja, eu não tenho uma diretriz específica, tipo, cara, eu só invisto em big data que seja complementar na Nelway. A gente não tem essa premissa ali dentro. Se tiver, melhor, óbvio. Aquela coisa, é o exercício do óbvio, excelente. Mas não necessariamente eu preciso investir em empresas desse tipo. Isso dá uma flexibilidade e torna o DARV um pouco diferenciado dos demais. E principalmente a estrutura financeira do DARV, como o fundo foi formado, aí realmente diferencia de qualquer outro fundo no Brasil. Porque ao invés da gente ter fundos específicos na área de big data, outro específico na área de fintech, telecom, insurance, etc. Como é que a gente faz? A gente colocou todos os nossos corporates num fundo só. Aí vocês perguntam, como é que vocês conseguiram fazer isso se todo mundo tem fundos específicos para cada segmento de tecnologia? A gente conseguiu convencer cada player desse que somados, juntos, eles teriam muito mais poder de capilaridade, de apresentação, de o que a gente sempre fala, de pular algumas etapas, de conseguir pular alguns degrais para você ter acesso a bons contratos, a bons empresários e a um ecossistema mais diferenciado, ou seja, mais exclusivo, muito mais propício a desenvolvimento de novos negócios do que normalmente se vê aí no mercado. E, bem, para apresentar um pouquinho os nossos cinco corporates, a gente tem recentemente aqui uma novidade, apresentando você, apresentando praticamente em primeira mão publicamente aqui, mas começando pela Nelway. Quem conhece aqui a Nelway? Alguns conhecem. A Nelway é uma das maiores e melhores, posso dizer isso, empresas de big data do Brasil. Ou seja, toda aquela cruzação, todo aquele cruzamento de dados, que seja financeiros, que seja de bases públicas, que seja de bases privadas, onde você mora, o que você gasta, como você gasta, quais CNS e PJs estão ativos, como estão ativos, quanto está pagando, quantos funcionários, etc. Imagina uma empresa de vendas tendo acesso a todas essas informações. Esse é um dos principais investidores. Ele tem essa maior plataforma hoje de base de dados de big data no Brasil e, obviamente, durante a aceleração, um dos benefícios que as nossas empresas têm é acesso à plataforma da Nelway, que eu posso falar para vocês que não é nem um pouco barata. Os poucos que conhecem que levantaram a mão sabem que a gente está falando de algumas dezenas de milhares só para ter acesso mensal a algumas informações. Por quê? Porque são informações que praticamente qualificam o lead em poucos minutos. Eles criaram um produto deles, para quem não sabe, dentro da Porto Belo, que é uma fábrica de cerâmica gigantesca, lá em Tijucas, em Santa Catarina, e eles tiveram resultados impressionantes. Agora, não lembro de cabeça, mas foi algo de aumento de vendas de 30%, 40% por mês. Por quê? Nada mais, nada menos. Eles sabiam onde os clientes deles estavam, eles sabiam quais obras estavam sendo pré-aprovadas ou aprovadas ou iniciando por conta de contratos se movimentando, por conta de alvará sendo concedidos. Ou seja, são informações muito estratégicas que vocês conseguem ter para a empresa de vocês, porque eu imagino o Brasil tem um certo DNA para B2B, então eu imagino que a maioria das empresas de vocês é um modelo de negócio B2B, então nada melhor que uma grande empresa de Big Data para dar suporte para o negócio de vocês. A B3, que é conhecida como a Brasil Bolsa Balcão, é a fusão da BMF Bovespa, como a maioria conhece, ou seja, a nossa Bolsa de Valores, com a Cetip. Então, uma das estratégias do Darwin, destoando um pouco, principalmente, de outros programas e outros fundos de aceleração no Brasil, foi justamente não trabalhar com empresas isoladas em cada segmento. Ou seja, ao invés de eu trabalhar com uma empresa de capital aberto, em vez de eu trabalhar com uma, por exemplo, com uma fintech, um banco, por exemplo, uma instituição financeira, a gente foi no hub completo, onde você abrange todos os bancos, onde você tem todas as empresas mapeadas lá na Bolsa de Valores. Então, é uma estratégia do Darwin, justamente, não trabalhar pontualmente. E a gente mostra isso, pulando aqui um pouco, na CNSEG. Algumas outras aceleradoras trabalham pontualmente com seguradoras, seja X, Y, sem citar nomes. Ao invés do Darwin se focar em uma aceleradora, em uma seguradora, a gente foi direto na Confederação Nacional das Seguradoras. Ou seja, se vocês têm uma InsurTech, uma empresa realmente focada em produtos na área de seguros, posso falar para vocês, é muito melhor, existe uma penetração muito mais fácil em um acesso a todas as empresas de seguro no Brasil, todas as companhias, por meio da sua confederação nacional. Muitas empresas que a gente avalia são empresas que estão criando novos produtos no mercado. Ou seja, estão sujeitas a novas regulamentações, novas portarias, ou seja, novas regras perante ao conselho de classe. Nada melhor uma aceleradora que tem esse conselho de classe no seu borde para você desenvolver negócio e saber realmente se o seu negócio pode perpetuar, se vai ser sustentável ou não. Isso acontece muito na área de seguros e a gente sempre apresenta muito bem a CNSEG por isso. A RTM é aquele tipo de empresa que ninguém conhece mas está no nosso dia a dia. Ela é a rede de telecomunicações praticamente toda a extranet entre instituições financeiras e bancos do Brasil. Então, o que a gente sempre fala, todo mundo trabalha no dia a dia com a RTM e ninguém sabe. Naquelas empresas bem legais, muita grana girando e em termos de infraestrutura e telecom, ninguém melhor do que a RTM hoje no Brasil. E eles têm um papel muito crucial na nossa empresa porque toda essa parte de comunicação, todos aqueles balcões para negociações, principalmente instituições financeiras, brokers, etc., são eles que propiciam, eles que desenvolvem por mercado. Ou seja, esse acesso a essa rede às vezes para algumas startups é caro e principalmente é crucial para a sustentabilidade do seu modelo de negócio. E por fim, para mostrar a nossa grande novidade que é o nosso novo investidor, nosso novo parceiro, que é a TransUnion. Talvez vocês não conheçam a TransUnion, mas acho que todo mundo aqui conhece o Serasa. Correto? Todo mundo conhece a Serasa. Legal. Serasa vem da Serasa Experience. Juntamente com a TransUnion são as BigTree, que é chamada nos Estados Unidos, são as grandes, uma das duas, as grandes três empresas de scoring no mundo. Ou seja, são aquelas empresas quando você vai pedir um empréstimo, esse scoring que é dado à sua pessoa que vai definir qual, se o seu juros obviamente vai ser enquadrado no patamar X ou Y se você vai ser aceito, vai ter um pedido deferido ou indeferido para uma compra de um carro, para uma compra de um apartamento, etc. É um dos serviços que eles prestam para as instituições financeiras e, obviamente, como vocês podem ver, também tem sinergia como, por exemplo, na área de seguros. O seu seguro é baseado no seu comportamento, com quem você é, se você tem realmente as suas contas em dias, se vocês têm, sei lá, alguns outros, se você for novo, por exemplo, pessoas de idade mais elevada, tendem a ter um seguro mais barato. Pessoas que normalmente têm um grande poder adquisitivo sem um histórico de batidas, de perda total em carro, obviamente, têm um seguro mais barato e assim por diante. E a TransUnion trabalha justamente com isso, com Scorings. Bem, aí vai um pouco mais, falar um pouco mais sobre a nossa tese de investimento, ou seja, como é que o Darwin trabalha, qual a relação do Darwin, qual é a relação do Darwin com os nossos parceiros, com os nossos investidos. É uma coisa que a gente sempre gosta de deixar transparente, se tudo der certo nas próximas semanas ou até no próximo batch, a gente cada vez vai deixar mais transparente para vocês como é que funciona esse processo para que a gente não tenha fricções, para que a gente não tenha dúvidas e para que as empresas entrem cada vez mais no nosso processo seletivo com a convicção que elas entendem 100% o que é o Darwin, quais são as regras, quais são as clausas, quais são os direitos e deveres, digamos assim, de gerenciar principalmente a expectativa da aceleradora com relação ao investido. Então, a gente sempre deixa claro no começo, a nossa tese de investimento inicial é investimento de 170 mil, era para ter um 500 mil ali, ou seja, mais 500 mil em serviços, seja servidores, SendGrid, RD, resultados digitais, RD, a gente dá algum bônus para os nossos acelerados, acesso à plataforma da Neway, ou seja, durante o período de aceleração, não existe, digamos assim, tudo que poderia ser provido e oferecido para as investidas acontece em troca de 12% do seu capital. Essa é a nossa tese inicial, a gente tem uma, digamos assim, um asterisco toda vez que a gente apresenta isso, que como todo bom microfundo, todo fundo de aceleração, a gente avalia a cada caso um caso. Tem empresas que já estão no estágio mais avançado, ou seja, uma maturidade tanto de modelo de negócio, tanto de estruturação financeira um pouco mais adiantada, e aí, obviamente, a gente avalia esse valuation sem problema nenhum, a gente consegue discutir e a mesma coisa com empresas um pouco antes. A gente consegue fazer uma tese de investimento analisando cada caso, um caso, obviamente, fazendo que seja uma convertible note, que seja avaliar realmente o depósito dessas tranches para a gente avaliar realmente umas métricas. Em outras palavras, se a gente realmente conseguir identificar em vocês bons empreendedores que estão querendo realmente atacar num mercado estratégico em crescimento, em potencial de grande interesse por Darwin, dificilmente a gente deixa esse negócio passar. A gente realmente avalia para essa entrada de vocês. E aí, todo mundo pergunta, pô, vocês são uma aceleradora de Florianópolis, já praticamente consolidada no sul do país, por que que vocês foram para São Paulo? E aí, aquela pergunta que normalmente tem aquela resposta mais óbvia. Ninguém gosta de perder negócios. E a gente estava tendo uma grande demanda de locais como esse, que ser Salvador, Recife. E por questões geográficas, o Brasil é um, digamos assim, da mesma maneira que a gente é abençoado, da mesma maneira em termos de logística, a gente é um pouco desprivilegiado, a gente tem essa dificuldade que as distâncias, obviamente, são continentais no nosso país. Então, a gente falou, cara, nada melhor do que ter uma base estratégica em São Paulo para que a gente tenha uma amplitude maior e dê acesso a empresas que talvez não tinham condições de ir para Florianópolis, que a gente também, como eu falei para vocês desde o começo. A gente pensa sempre no empresário, pensa sempre no empreendedor. Muitos empreendedores já têm família, ou seja, estão com as raízes consolidadas, que seja em São Paulo, seja em alguma cidade do interior ou pelo menos uma cidade mais perto do que São Paulo do que de Florianópolis. E a gente não quer, obviamente, atrapalhar a vida desse empresário num processo de aceleração. E com base nos feedbacks que a gente foi pegando ao longo dos quatro primeiros bets, ele falou, cara, eu acho que está na hora de consolidar realmente uma base em São Paulo. A gente pegou metade de um andar no Digital Building, para quem não conhece, fica ali na Alameda Santos, cruzamento com a Radar Globo, ou seja, meia quadra da Paulista, praticamente. Então, bem estratégico. Essas já são fotos do local. A gente tem uma capacidade de aceleração, se não me engano, de 47 posições ali dentro, que a gente espera até 10 empresas sendo aceleradas simultaneamente. e, obviamente, sendo um hub de ecossistema, sendo uma base estratégica para todas as investidas, que é uma coisa que a gente sempre fala. Uma vez Darwin, sempre Darwin. Então, o nosso grupo de alumínios, os nossos grupos de empreendedores que já foram investidos, é um grupo muito sólido que se ajuda e, obviamente, se desenvolve em negócios juntos. E eles foram um dos principais a convencer a gente para São Paulo. Por quê? Eles estavam fazendo grandes negócios em São Paulo. Os nossos parceiros têm sede em São Paulo, como a B3, por exemplo. Então, todo mundo sabe que a BMF Bovespa fica em São Paulo. Então, assim, a gente fala, cara, muitos dos nossos investidos já tinham negócios ali. Nada melhor do que oferecer uma base estratégica para eles. Muita gente pergunta, tá, vocês são um co-work? Não, a gente não vende espaço. O nosso interesse é realmente dar suporte às nossas investidas nas nossas duas sedes. Seja ela em Florianópolis, seja ela em São Paulo. Digamos assim, durante a aceleração, vocês têm a posição de vocês garantidos para trabalho, da sua equipe, e depois, obviamente, mesmo sem ter o vínculo de aceleração, tendo um vínculo Darwin, obviamente, esse espaço fica com acesso ilimitado para vocês até quando vocês quiserem. E aí, sempre vem aquela questão, quais os seus diferenciais? Todo mundo fala, pô, Buzon, aceleração, pô, tem o vizinho da esquina, tem outro, tem a minha universidade que está fazendo um processo de aceleração, tem vários corporate ventures no Brasil, concordo, e isso só vem a somar. Quanto mais, mais experiência, mais acesso, mais troca de experiências e cada vez mais, com isso, a gente se consolida realmente não um ecossistema de uma cidade, sim um ecossistema de uma nação realmente do Brasil, que é o que a gente está conversando e está discutindo aqui no primeiro fórum de ecossistemas, realmente conversando, entendendo qual é a dificuldade de um ecossistema, que um ecossistema já está consolidado e aí que a gente realmente vai criar e vai se consolidar realmente para criar essa dinastia e mostrar que realmente o Brasil está aí, que a gente já tem vários cases, já temos vários unicórnios, já podemos falar no plural, é um, digamos assim, demorou para sair esse, é o que a gente sempre fala, demorou para sair esse S da boca, unicórnio a gente já tinha, consolidado, formalizado, com investimento, cara, foi difícil, demorou, isso aí tem um certo efeito manada, é o que a gente estava falando, aquele, o velho defeito de a gente achar que ia virar lata, cara, já foi embora há muito tempo, mais de 10, 15 anos, profissionais e empresas, os melhores fundos de investimento, já investem em empresas no Brasil, os melhores e maiores fundos de investimento, já tem bases, full time, não é um roadshow que eles fazem, ou seja, tudo está se movimentando e se direcionando e o universo está conspirando também a nosso favor para que a gente realmente tenha alguns cases no final, outros cases nos próximos anos e o Darwin está aí justamente para tentar participar dessa onda. Mas, enfim, tentando ser um pouco mais pontual, quais os nossos grandes diferenciais? Tem a questão do investimento? Tem, tem o aporte financeiro de 170 mil, tem o acesso ao mercado, tanto por meio dos gestores da Arvin, que hoje é uma equipe de quase 10 profissionais que dão suporte, que vem desde a parte jurídica, growth, UX design, tem a parte de contábil, ou seja, isso só são as pessoas internas 100% no Darwin. A questão de mentoring coach, a gente tem realmente o nosso secret sauce, ou seja, a gente tem um psicólogo full time na equipe. Muitas vezes o pessoal pergunta, por que vocês têm um psicólogo? Quem aqui assistiu Billions, aquele seriado do Netflix? Então, você já entendeu como é que funciona o Andy. Quando eu falo para vocês que a gente realmente trabalha o empreendedor e trabalha a empresa para que eles façam o que eles fariam em dois anos em quatro meses, pressão, temperatura, estresse, paciência, tudo isso é levado ao extremo. Da mesma maneira que a gente pensa nos empreendedores, a gente resolveu dar essa base sólida. Por isso que a gente tem essa questão psicológica envolvida no dia a dia da aceleração para que relacionamento entre founders, relacionamento de fundadores com profissionais, que sejam com seus técnicos, que sejam com seus terceirizados, ou seja, a gente tenta equilibrar o máximo possível isso. Ou seja, a gente deixa tornar um ambiente com uma sanidade mental aceitável perante ao mercado, ou seja, trazendo mentoring, trazendo coach e deixando o ambiente cada vez mais propício para o desenvolvimento de novos negócios. A questão de ferramentas seria praticamente uma palestra inteira para falar para vocês. Então, ou seja, o que a gente oferece hoje? Temos grandes diferenciais que a gente chama do nosso toolbox, ou seja, o nosso perks. Então, são todas as empresas que de alguma maneira a gente tem alguma relação, que seja a RD, Contentools, temos a Amazon, temos vários créditos, temos uma parceria com a Agora que está se formalizando, com a Stone, com a E-Banks, entre outras empresas. Ou seja, se você é uma empresa B2B ou até B2C e começou a notar que os seus custos mensais estão começando a ficar elevados de infraestrutura, só em termos de ferramentas o Darwin está trazendo para vocês mais de 500 mil de investido, mais de 500 mil em benefícios, como eu falei para vocês. Então, ou seja, são 500 mil que a sua empresa, algumas empresas inevitavelmente teriam que investir que a gente consegue de brinde, de brinde assim, consegue mediante, obviamente, a entrada e a troca de shares, obviamente. A questão de acesso ao mercado, a gente tem dezenas de exemplos ali dentro. A própria MeTime, a gente tem alguns cases excelentes, como por exemplo o pessoal da Mercatório que criou uma bolsa de precatórios no Brasil e obviamente junto com a Neway e junto com a B3 conseguiram, digamos assim, criar um novo mercado. Aquele sonho de qualquer startup, criar um novo mercado, ter um novo produto no portfólio da BMF Bovespa. Não é fácil, os caras são uma empresa de quase 100 anos, de quase 100 anos. Então, você tem que entender que numa estrutura tanto tradicional, inovar, é muito complicado, é complexo. E ter essa ajuda dos parceiros e ter boas ideias de bons empreendedores realmente está facilitando muito para o Dario. Cara, é nessa hora que eu começo a perguntar. Então, assim, vocês têm alguma dúvida com relação ao investimento, acesso ao mercado, como é que funciona a nossa relação com investidores, com advisors, mentores, etc. Então, assim, manda bala aí, prefiro perguntas. Terceiro setor, no sentido serviços, ONGs. Ah, perfeito. Bem, não temos uma tese consolidada na parte de modelos de negócios de impacto, ou modelos de negócios de modelos sociais, digamos assim. Entretanto, no Bet2, a gente investiu em uma empresa chamada Doari. Ela entrou no processo, ela não chegou a encerrar o ciclo do Darwin. Desculpa. Ou seja, a gente não aportou todos os 170 mil nela, mas ela é uma empresa de impacto social. Eles trabalhavam com campanhas recorrentes para ONGs. E a gente achou esse modelo fenomenal. Mesmo destoando, digamos assim, de todos os nossos corporates, a gente falou, cara, é um modelo de impacto. Impacto em pessoas, em empresas, em, cara, os números deles eram bem agradáveis. E a gente realmente aceitou esse desafio, ingressou eles no processo de aceleração para que a gente, sendo bem pontual agora, todos os modelos que a gente acelera no Darwin tem que ser modelos de negócios escaláveis, replicáveis e principalmente não regionais. Ou seja, com potencial de escalabilidade nacional e, obviamente, com o que todos esperam, internacional. Ou seja, que não seja um modelo de negócio restrito a um Estado, a uma cidade, a uma região no Brasil. Essa é uma das premissas bases. Então, assim, tentamos investir numa empresa social. A questão do modelo de negócio dela não se provou. É excelente, gosto dos meninos, temos uma relação até hoje. Inclusive, eles estão no nosso escritório coincidentemente nesse momento. Eles estão tendo uma fase ali dentro porque a gente realmente aposta neles, mas eles não fecharam um ciclo de investimento total. E, cara, foram questões de detalhes. Então, assim, gostamos muito de modelos de negócio social. Eu, particularmente, tenho uma certa relacionada grande, sou entusiasta por esse tipo de modelo. Ontem, a gente visitou, fez um happy hour lá na Sanar, que é uma empresa de vocês aqui, aqui de Salvador, que recebeu investimento da Ebricks e da Vox Capital. Quem não conhece, a Vox Capital é o fundo de investimento conhecido como o Neto do Hermínio de Moraes. e eles só investem em modelos de negócios de alto impacto social. O que quer dizer isso? Às vezes, vocês podem perguntar. São fundos de investimento que não visam única e exclusivamente retorno financeiro. Eles querem retorno financeiro, não é filantropia, não é caridade, mas eles também têm uma certa visão que alguns fundos não têm, que é a questão do impacto social, que é a questão ambiental, que é a questão de transferência econômica, transferência de renda, que às vezes fundos tradicionais não vêm. Realmente quer paid off, quer realmente ver o break even, quer realmente ver quando o negócio se paga e principalmente no desinvestimento, quando o negócio se vende. Então, consegui responder a tua pergunta assim, cara, vale avaliar, entra naquele asterisco, não é nenhum tipo de modelo de negócio, principalmente nessa área, a gente descarta. Se for um modelo de negócio que se prove escalável, com certeza eu estaria disposto para avaliar. Manda. Perfeito. Então, isso é uma boa pergunta para vocês entenderem como é que funciona o processo seletivo do Darwin, que a gente fala, a gente se intitula ele seleção natural, ou seja, só os melhores, só os mais fortes se adaptam. Então, é o que eles falam, não é o mais forte, não é o mais fraco, é os que melhores se adaptam. Essa é a premissa do Darwin, essa é a frase do Darwin e assim a gente trabalha. na avaliação inicial de empreendedores, não sei se vocês conhecem o processo seletivo do Darwin, vou tentar fazer um apanhado rápido. Ao contrário de duas, três, quatro semanas, como normalmente as aceleradoras normais fazem, a gente tem um processo que ele dura mais de dois meses e tem mais um mês para avaliação das startups antes da gente consolidar o investimento. o que eu quero dizer com isso, a gente tem primeiramente, a gente faz obviamente aquele primeiro filtro das entrevistas, online, etc. Quando a gente começa a fazer as entrevistas com dois membros da equipe, o que a gente, praticamente 80% da pergunta são o que o empreendedor faz, o que ele quer da vida, como que ele teve essa ideia para saber se algo que está no DNA realmente, se é um propósito de vida ou se é apenas um negócio que de um dia para o outro ele pode esquecer. Vou deixar de mão. Eu dou sempre grandes exemplos. Os melhores pits que eu já vi na vida são pits de fundadores e empreendedores que tiveram uma grande dor, que tiveram realmente aquela coisa. Cara, eu senti na pele que alguém precisava desenvolver uma solução para esse problema. Aí eu fui lá e fiz. Então, assim, na minha cabeça que eu lembro agora tem um pit de uma garota de 30 e poucos anos dos Estados Unidos que ela está tentando ainda não desenvolver um produto específico por um diagnóstico antecipado de câncer, de próstata, se não me engano, alguma coisa assim, porque o pai dela faleceu. Ou seja, imagina uma empreendedora dessa tendo uma entrevista no Darwin. Eu já entendi que ela tem um propósito de vida. Ela quer desenvolver uma solução para uma dor que ela teve. Bem, foi bem extremista, mas para vocês entenderem. Como vocês podem lembrar, o pit do Dropbox, por exemplo. Eu acho que todo mundo aqui tem Dropbox, né? Todo mundo, pelo menos, tem um disco virtual. Seja Google Drive, que seja. Quem teve acesso ou já ouviu falar de como foi o pit dele, ele começava contando uma história que ele estava no seu escritório em São Francisco, saiu correndo para uma reunião na Bay Area, ou seja, uma reunião 30, 40 quilômetros, pegou um trem para deslocamento e no meio do trem ele, nossa, cadê o meu pendrive? Deixei plugado no computador. Quem aqui tem mais de 10 anos de mercado, 5 anos de mercado de tecnologia, sabe que isso era um grande problema, somente em universidades. A gente tinha esse problema. A gente esquecia muito o nosso pendrive plugado, etc. Aí aquela pergunta que ele se fez, por que eu não posso ter isso num disco virtual, cloud, que aí eu baixo na mesma hora e tem uma reunião. E aí nascia o pit inicial mostrando a problemática, mostrando a oportunidade do Dropbox a ser investido, a ser realmente distribuído e para ele angariar parceiros, etc. Então assim, a gente procura ver, desculpa, seu nome é? Felipe. Felipe. Então a gente tenta ver exatamente isso no empreendedor. Lealdade com o negócio, realmente perspicácia, a questão da resiliência, relação entre sócios, é algo que a gente trabalha muito. Empreendedor solitário tem grandes dificuldades. Se ele tem uma relação com o sócio, tem um, dois, três, quatro, a gente começa a ver como é que ele pensa. A gente faz essa pergunta durante o processo seletivo. O que um sócio pensa do outro? Por que você é meu sócio? A gente faz essa pergunta no processo seletivo. Por que eu? Por que ele? Por que não o outro? O que você faz? O que te levaria a deixar de ser sócio dele? E o que te levou a ser sócio dele? Então a gente gosta de entender essas relações e até expectativas, que sejam financeiras. A gente já teve grandes problemas internos de avaliação e existe essa melhor prática no mercado que é o próprio lastro financeiro. Quanto cada sócio consegue aguentar financeiramente? Nesse estágio de empresa que a gente acelera, o investimento que a gente faz, o investimento que a gente faz, ele não resolve a situação financeira da empresa. Ele é apenas um gatilho, digamos assim. A gente ajuda a empresa a dar os primeiros passos. Então, assim, é desesperar que a empresa ainda passe por algumas dificuldades financeiras antes de ter sua estabilidade e realmente entrar em crescimento, em escala, etc. Que seja para o investimento em série A, série B, etc. Então, assim, a gente tenta ver isso. Digamos assim, querendo ou não, alguns empreendedores têm uma reserva financeira, outros não têm. E se chegar a hora de um prolabor e ter que ser diminuído, como é que funciona isso? Então, o Darwin meramente faz esse coach, entende exatamente a relação entre sócios, entre funcionários, entre funcionários estratégicos, entre principalmente parceiros comerciais, para que a gente mostre, deixe bem claro, clarifique esses problemas para os fundadores, para que eles tomem as melhores decisões possíveis no seu dia a dia. Ou seja, eu dou subsídio a tomada de decisão mostrando para eles um cenário que talvez eles não vejam, ou talvez que não tinham pensado. E é aí que a gente começa a desenhar o perfil de cara e empreendedor. Por exemplo, o Diego Wagner, que estava aqui, se não me engano, no primeiro batch, eu não falo com certeza porque no primeiro batch eu não participei efetivamente do processo seletivo. Eu estava como parceiro do Darwin ainda. Mas tanto o Diego, tanto os meninos da Ocean Drop, que é uma outra empresa que a gente investiu, que são vitaminas extraídas de microalgas, super vitaminas, no caso, vocês veem que não tem nada a ver com o fintech. A gente pega oportunidades como essa. Eles também foram investidos pelo time. Porque o modelo de negócio em si não era tão atrativo. Mas a gente confiou, pô, esses caras são bons. Juntos eles são melhores. Cara, eles vão desenvolver alguma coisa boa. O que eles estão apresentando hoje para a gente, esquece, eles durante o processo de aceleração, eles vão validar, vão pivotar. A gente tinha essa aposta. Era uma aposta interna. E se provou, validou. E hoje em dia eles são uma das maiores empresas do portfólio. Então, só para te mostrar, é um grande exemplo onde a gente investiu em pessoas e não diretamente no modelo de negócio. Porque a gente acreditou que a relação entre os sócios, cara, era, cara, obviamente, uma comparação bem extremista, mas, cara, era o Vônus, o Jobs, era o Gates, agora esqueci o nome, o Billy. Então, ou seja, era uma relação de grandes empreendedores. A gente apostou neles. Então, esse é um processo seletivo diferenciado que a gente tem de anudar, que eu acho difícil ter outro acelerador. E para isso, como eu falei, a gente tem o subsídio desse profissional, que é o UG Cobra, que é o nosso psicólogo e acompanha todas as empresas no seu dia a dia. Bem, vou contar alguns em alguns poucos cases, mas, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode interromper. Manda. Ninguém? Então, vamos embora. Vocês conhecem o pessoal da PagVeloz de São Paulo? Ou de Blumenau? PagVeloz, eles são uma empresa de solução financeira para pequenas e médias empresas. Eles estruturaram seus produtos principalmente para trabalhar com mercados de salões de beleza e oficinas mecânicas, onde nenhuma outra financeira nenhuma subadquirente estava pensando porque achava que ali não tinha grandes negócios a serem desenvolvidos. Mas eles estavam desenvolvendo uma solução completa. Só para ter uma noção, quem aqui já levou algum carro para a oficina, se for uma oficina de esquina, vocês vão ver que nunca uma nota de serviço sai separada da de peças. Isso só acontece em grandes concessionárias. A gente está falando aí numa diferença de 7%, de 8% às vezes de impostos, só nessa não estruturação contábil desse profissional. E a PagVeloz já deu toda essa solução. Um dos grandes diferenciais que a gente fala da PagVeloz, quando ela entrou no Darwin, ela já estava bem estruturada, ela já estava transacionando, se não me engano, 200 ou 300 milhões. Aí vocês falam, por que uma empresa dessa quer um processo de aceleração? Não deu 2, 3 meses depois que elas foram aceleradas, que eles foram acelerados, a gente conseguiu, juntamente com a equipe do Darwin e parceiros, investidores, montar um fundo FDIC, no qual eles fecharam 40 milhões para capital de giro, dando muito mais vazão ao seu produto e muito, digamos assim, eles não tinham nenhum empecilho para eles crescerem de um dia para o outro. É aí que eu falo para vocês, tem outra aceleradora que fecha um projeto de FDIC para a sua acelerada? Então, é o que a gente sempre ressalta. Não é um apoio de aceleração apenas, não são bootcamps, não são apenas cursos ou mentorias. A gente realmente identifica como a gente pode ajudar tanto o modelo de negócio, tanto o empreendedor como pessoa e como profissional e a gente atua exatamente aí. Eles tinham uma deficiência, eles não sabiam como montar um projeto desse. A equipe do Darwin parou o que estava fazendo e falou, cara, com isso vocês escalam. E hoje eles estão transacionando quase um bilhão na plataforma deles por conta disso. Mercatório, como eu já adiantei para vocês, é o tipo de empresa que a B3, que é a fusão da BMF Bovespa com a Cetip, estava atrás. Por quê? Ela cria um novo produto no mercado. Um mercado que está ávido por novas soluções no mercado financeiro, porque hoje em dia você só tem produtos de convergência ou produtos tentando performar melhor que outros, mas você não tem produtos novos. Nubank, Neon, Inter, são bancos digitais. O que oferecem de novidade? Tarifas, benefícios. Legal. Eles estão performando cada vez melhor, mas eles não criaram novos mercados. E a Mercatório criou um novo mercado de precatórios, na qual, junto lá com o pessoal da NEO e com a sua plataforma, eles fizeram uma varredura no mercado, que seja de diários oficiais, que seja de execuções, para ver quais precatórios tem um score melhor ou pior, e aí, obviamente, podendo fazer um e-commerce, fazendo um matchmake, fazendo um marketplace, na qual você, pessoa física ou você, fundo de investimento, conseguem ter acesso a esses dados, a essas informações, a esses possíveis deals, negócios, que normalmente, hoje, não está acesso ao público em geral. A própria MeTime, que estava aqui recentemente, é um dos nossos melhores cases internos, tanto de equipe, tanto de modelo de negócio e do nosso primeiro batch. Então, ele estava aqui ontem, não vou ficar, não preciso me adiantar tanto, porque ele já foi bem enfático no modelo de negócio deles, mas como eu falei para você, Felipe, foi uma das empresas que a gente investiu nas pessoas. O produto deles não funcionava até seis meses depois que eles investiram, mas a gente confiava nos empreendedores, a gente sabia que uma hora eles iam entregar. E hoje, estava conversando com o Diego ontem, no início eles tinham, se não me engano, 14% de falhas nas ligações. Inadmissível. Isso é uma empresa que merece falir. Hoje em dia, eles estão com 0.1, 0.2, alguma coisa. Então, assim, bons empreendedores, uma puta oportunidade de mercado. Hoje, praticamente, toda essa rastreabilidade de ligações em canais de venda, para quem não sabe, é o que a MeTime faz. Eles são uma empresa de inside sales, ou seja, eles dão todas as soluções de métricas, indicadores, para a sua equipe de vendas online. Então, assim, não tem nem o que falar. Realmente, foi um tiro acertado e esse é um brilhante case do que a gente faz dentro do Darwin. A Ocean Drop, eu normalmente coloco ou Ocean Drop ou o pessoal da Oros, aeronaves. Só para o pessoal, às vezes, falar, pô, você só investe em fintech, você só investe em insurtech. Não, a gente também tem empresas que distorcem de qualquer outra coisa que vocês imaginam. Cara, essa é uma empresa que tira super vitaminas de microalgas. Esses meninos são oceanógrafos da Unisul. Então, assim, por que o Darwin investiu? Porque a gente sabia que a gente podia agregar e podia trabalhar esse time e hoje eles são dos maiores distribuidores de microalgas no Brasil, iniciando agora uma internacionalização. E, novamente, eu estou apresentando nas empresas do primeiro batch. Se tivesse mais tempo eu queria apresentar para vocês o segundo, o terceiro, o quarto, porque a gente tem cases excelentes. Então, assim, muitas vezes o pessoal pergunta, Marcos, pô, eu fui acelerado na 500 Startups, então eu sei muito bem como é que funciona o investimento em spray. Ou seja, investir em 100, 200, 300, 400 Startups para que você, obviamente, tire o Necta do Necta. Aqui a gente prova para vocês que a gente se posiciona um pouco como uma aceleradora boutique. A gente investe em poucos e os poucos, realmente, a gente leva eles a terem resultados excelentes, propicia esse ambiente, esse ecossistema, essa comunidade Darwin que a gente gosta de falar muito para que eles performem cada vez melhor. E, falando um pouco da evolução das aceleradoras. Então, era basicamente uma conclusão que eu queria falar aqui para vocês. Então, o que seria a evolução? Essa inteligência. Cursos, mentorias, co-working, acesso, te dão espaço. Isso, querendo ou não, já está comoditizado hoje no mercado. E o que a gente quer? A gente quer ser realmente uma inteligência em startups. Por isso que a gente não posiciona, não se posiciona mais como uma aceleradora. A gente se posiciona como uma comunidade que a gente interage e realmente trabalha essas interações, que seja por inteligência, que seja transmercado, que seja multimercado, que seja o que for das startups. E, obviamente, fazendo um jabá rápido aqui, a gente está com as nossas inscrições abertas. Se não me engano, a gente abriu, tem acho que menos de uma semana, a gente fez uma promoção, digamos assim, um certo benefício para as primeiras empresas que fizerem as suas inscrições completas na nossa plataforma. A gente vai juntar dois membros da equipe do Darwin para dar uma consultoria, um feedback de 30, 40 minutos a respeito da inscrição de vocês. Em outras palavras, o que a gente gostaria de ter recebido que a gente não recebeu e o que, se a sua empresa, obviamente, não preencheu os requisitos, o que falta para a sua empresa, em termos técnicos, performados, de mercado, etc., para que você seja aceito. Ou seja, é uma micro consultoria que a gente está dando para as empresas, uma certa assessoria, digamos assim, para os primeiros que se inscreverem. Então, galera, quem quiser, tem um contato ali, é darwinstartups.com. A gente está fazendo o nosso processo seletivo no GUST. Alguns estão com, alguns conhecem. Então, assim, quem quiser entrar em contato comigo, não dá para ver ali, mas é busom arroba darwinstartups. O Eduardo estava com dezenas de adesivos do Darwin e ele sumiu, mas ele vai voltar. Já está aí? Ele distribuiu para todo mundo? Todo mundo está com adesivo já? Ah, que legal. Cadê? Então, beleza. Eu não sei onde estão, mas eu sei que tem um bolo. Todo mundo, alheio, tem adesivo. Então, quem quiser adesivo do Darwin, tem ali. Podem colar nos seus computadores, na testa, no crachá, onde vocês quiserem. Não tem problema, não. Esse é o nosso presente para a comunidade. E, caros, a gente tem 10 minutos, fico disponível aqui para vocês. Se for alguma pergunta de palco, manda bala. Então, normalmente, o pessoal pergunta de aceleração, investimento, nosso pós-investimento, durante. Então, fico disponível aqui para vocês. Meu tempo de palestra acabou, agora é só perguntas. Caramba. Nenhuma dúvida? Manda. Alô? Alô? Alô, 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 alô. Alô, alô, alô? Beleza. Respondendo agora, desculpa, seu nome é? Andrei? André. André. Então, vamos lá. O André perguntou da questão de como é que funciona o processo de aceleração a partir do momento em termos de investimento. O Darwin, como eu falei para vocês, a gente tem esse processo, primeiro processo, formulários, como eu passei para vocês aqui anteriormente. Formulários. Tira só uma foto. questão do formulário. A gente tem essa primeira higienização que a gente chama, já tira, por exemplo, poucas empresas com fundador único que são aceitas para a próxima fase. Depois a gente tem uma entrevista por Skype ou presencial com os empreendedores. E depois a gente tem o Darwin Day. O que é o Darwin Day? A gente pega umas 45 empresas, entenda que a gente normalmente começa com 400, faz entrevista com praticamente 100. e a gente seleciona 45 para que eles passem um dia com a gente, com todos os gestores da Darwin e mais de 40 investidores do nosso fundo, ou seja, 40 funcionários dessas 5 corporações que vocês viram, para que ao longo desse dia a gente faça mais, a gente faz mais de 6 dinâmicas com cada empresa. Perguntas em termos de mercado, pessoas, 5 minutos? Em termos de mercado, pessoas, modelo de negócio, estágio do produto, ou seja, temos banda, uma banca hacker, a banca mercado, temos a banca psicológica, a banca board que a gente chama, simulando um board de uma empresa. Nenhum complementimento ainda. As empresas que são pré-selecidas, passam dessa fase, que normalmente são umas 25, elas vão para a fase seleção natural, que a gente ainda não tem contrato com vocês, aí vocês ficam um mês free, sem custo algum, no strings attached, sem contratos, sem equity ainda, vocês ficam um mês na nossa base em São Paulo ou na nossa base em Florianópolis, para que a gente conheça mais vocês. Feito esse um mês, a gente tem várias OKRs, várias reuniões de acompanhamento, e é aí que a gente vai definir se a gente vai investir em vocês ou não, quais vão ser os critérios para tal. Feito esse um mês, que a gente também chama internamente de Big Brother, vocês ficam realmente na nossa base, aí a gente consolidou o investimento em até 10 empresas por base, ou seja, até 10 empresas em São Paulo e até 10 empresas em Florianópolis. Então assim, tem o controle de OKRs e normalmente é feito no primeiro dia, na qual a gente entende como vai funcionar os próximos passos para a aquisição de clientes da sua empresa e aí a gente vai criando esse roadmap. Você cumprindo, via contrato direitinho, a gente vai fazendo o desembolso e obviamente consolidar o investimento. Depois eu te explico direitinho se vocês quiserem. Tem tempo mais para uma, não é só, né? Mais uma pergunta, né? Tem quatro minutos. Quatro minutos? Então dá para uma, talvez duas. Manda lá. Ah, até ali, até ali mesmo. Obrigado. Boa tarde. Marcos, o empreendedor hoje que não tem ainda uma empresa consolidada, quais seriam os primeiros passos entre a ideia e a formação da empresa? Então vamos lá. Cara, uma das coisas que a gente, digamos assim, se vangloria muito no Darwin é o relacionamento que o Darwin tem com as comunidades que seja o ecossistema de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. A gente tem muita parceria com programas de capacitação, ou seja, na base, que a gente chama também de ideação para quem está tendo a primeira ideia e entre eles eu posso citar para você o próprio Sinapse, também dezenas de outros programas de fomento de primeira ideia, também, Startup SC, um programa de capacitação barra pré-aceleração, se não me engano tinha um pessoal da Lemonade aqui com a gente no fórum também, que é um programa de pré-aceleração lá de Minas Gerais, então assim, existem hoje programas desde o primeiro dia e às vezes são vinculados a governo, às vezes são vinculados a instituições privadas, mas que não tem troca de equity, são realmente programas para fomentar o ecossistema local e é o que eu sempre dou de dica, não comece sozinho, existem esses programas. O próprio Sinapse, o Sinapse Santa Catarina, ele cede 80 mil reais, zero equity, ou seja, a empresa continua sendo 100% sua, contrapartidas praticamente são relatórios financeiros. E o que eles querem? Projetos inovadores e de grande impacto. Se você conseguir escrever isso, você não precisa ter CNPJ, você não precisa ter um MVP do projeto, um protótipo, alfa, beta, que seja, e aí você consegue esse aporte. Eu já consegui dezenas deles ajudando colegas, parceiros da Universidade Federal de Santa Catarina, inclusive. Então, assim, a primeira dica que eu dou, ao invés de ficar sozinho, correndo atrás, dando muito ponto de faca, tem vários programas no Brasil, às vezes o pessoal não vai atrás. Se você quiser, manda um e-mail para mim, eu tento dar uma olhada, a gente tem isso mapeado por estado no Brasil, deve ter algum projeto do Sinai, se não me engano, o Sinai Cimatec tinha um programa, se eu não estou errado. Por uma certeza, a aba, o Eduardo está aqui, que é da Associação Baiana de Startups, com certeza deve ter conhecimento de algum programa de ideação, ou seja, para te dar suporte nesses primeiros passos de uma empresa. E só um parênteses, a gente investe em empresa no Darwin que não tem CNPJ. Então, aparentemente, mesmo a gente se portando como uma aceleradora que tem uma nota de corte alto, que tem uma barra consideravelmente elevada, a gente ainda aposta em empresas que nem tem CNPJ, mas que já tem seu modelo validado. Isso aí é uma premissa. Quase, quase? Galera, eu acho que é isso. Fico disponível aqui para vocês depois. Deixa eu deixar meu contato aqui novamente. Tem meu contato, pode me adicionar no LinkedIn, em qualquer rede social. Tento não demorar 24 horas, tento ser educado ao ponto de não demorar 24 horas para responder vocês. Se tiverem alguma dúvida com relação a Darwin, aceleração, ou até o próprio Fórum de Ecossistemas e Startups que a gente está participando aqui dentro da Campus Party, não hesitem, estamos aí para isso. E cara, obrigado. Valeu, hein? Obrigado.